Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Edinaldo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje, teremos a função impostor ou chamada de sniper, ou atirador, e como que ele funciona. Bom, o impostor vai ter uma sniper que pode matar de longe jogadores a qualquer momento, cara. E, mano, é um mod dedicado pros computadores, então vai ser um mod incrível. Vai ter autorista que consegue reviver os corpos, vai ter ter glitch, vai ter várias funções de tripulante ao longo do jogo, né? Então é isso, chamei o pessoal aqui do meu Discord, só jogadores de PC. Inclusive, se você é jogador de PC e tá querendo jogar mod do Among Us, o link do meu Discord tá aí na descrição pra você participar. E se você for mobile, tem mod que funciona pra mobile também, então entra aí no Discord que tá aí na descrição. E, cara, vamos jogar isso aqui. A meta de hoje é um like, galera. A meta é um like, mas deixa muito like aí, mano. É um like, mas deixa muito like. Então é isso, sem mais delongas. Sim, bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins. Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Netflix, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá. E é isso. Simbora pro vídeo. Simbora, galera. Começando aqui a primeira partida. A outra partida tinha caído porque meu PC tava começando a travar nesse mod. O mod é bom, porque tanto até trava, né? Ou meu PC aqui é ruim mesmo e não aguenta o mod. Olha lá. Mano, não cai, por favor, gente. Nossa, não caiu. É eu de impostor... Três impostores? Mano, eu sou um impostor normal, gente. Cadê o sniper que eu ativei, galera? Mano, o Dobcy... O Dobcy é o sniper, cara. Ah, não, galera. Mano, o Dobcy é o sniper, galera. Temos um sniper na sala. Mano, era pra ter dois impostores porque tem um T-Glitch, galera. O T-Glitch é muito roubado. Ele pode metamorfar. Então, mano... E tem o Turista. O Turista revive os corpos. Então vai ser meio que complicado, eu acho. Mano, três impostores. Isso vai acabar muito rápido, né, galera? Olha o Cacajon ali, palhaço, né? Os caras não sabem fazer... Eita! Eu tô protegido! Eu tô protegido. Mano, que mod da hora, galera. Meu Deus. Mano, eu tô pensando em traduzir esse mod, hein? O que que vocês... Alguém atirou. Mano, alguém atirou, galera. Atiraram, atiraram, atiraram. Eu não sei. Eu não posso... Eu não posso usar a segurança porque eu não fiz task, galera. Nossa. Mas eu sou impostor. Eu devia usar as câmeras, né? Porque eu não posso fazer task. Calma aí. Pera aí. Mano, o que que eu faço? Olha aí, só o tiro rolando. É o Dobcy, galera. Corre, 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 corre. Mano, os caras não conseguem uma luz, cara. Aí, pronto. Meu Deus, gente. Só arrumar a luz. Mano, tem algo errado, galera. Aí, arrumaram. Nossa, que isso. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Era só arrumar a luz. Mano, vocês não reviveram, não? Veja, o que foi aquele duto? Copy. Eu tava procurando o corpo pra reportar. Porque ninguém tava fazendo a luz. Como aqui não tem barra up, eu sou a droga do engenheiro. Ah, tá. Vai reviver depois de reportar mesmo, Hug. E agora? Devemos votar? Tem dois impostores. E um T-Glitch. Será que o Glitch matou o impostor? Ou vice-versa? Gente, o arco tá long. Eu sou muito boa. Eu sou normal. Mano, eu vou... Vou tá skip, galera. Acho que o pessoal... Eita, prelorios voto? Que isso, galera? Que voto é esse? Oxi. Mano, não entendi, galera. Mano, o Lobo se atirou duas vezes. Ele matou alguém ali, que eu não vi. Pior que eu não vi, galera. Eu não sei se... Não sei como que funciona o sniper. E o autorista não reviveu nenhum corpo. O autorista é como se fosse um médico, galera. Ele revive os corpos. Só que ele é o autorista, não o médico. O médico é o que dá escudo. Nesse mod aqui, né? Ó. Ó os caras me seguindo. Os caras não tem testes pra fazer, não. O cara é palhaço. Ah, não. Foi o Cacajon que me deu shield, né? Esqueci desse detalhe. Dá o copy, galera. Então eu vou ficar aqui com o Cacajon. Acho que eu não tenho medo, não. Atirou. Atirou, você viu? Mano. Mano, matou. Mano. Mano. O sniper tá vivo, né? E aí? Por que não deixou eu reviver a Ark? Meu Deus. Eu sou o que revive a Ark. Nossa, Ark. Por quê? Qual a sua função, Lebiel? Aparece o botão elétrica. Acho que foi self. Self. Nossa, Ark. Por que você botou a Ark? Selfizão. Pode ir. Eu sou o Magic que tá vendo os vitais. O cara morreu sozinho. Tem quantos engenheiros? Um? Mano. Se todos voltar aqui, cara, dá pra dar uns três e skip. Acho que devemos... Oxi. Mano, adivinharam a função dele? Mano, será que sniper adivinha a função também, galera? Mano, o cara morreu. Adivinharam a função dele, eu acho. Nem ferrando, galera. Olha lá, olha lá. Adope-se. Eita. Mano, mataram. Esses aqui são os caras que morreram, né? Pra mim. Ah, entendi, galera. Vamos pra próxima. Que isso, mano. Simbora, galera. Segunda partida aqui, mano. Na verdade, é a terceira. Mas eu coloquei um impostor porque eu não tô conseguindo ser o sniper, galera. Tá sendo impostor. Não tá sendo sniper. Agora eu vou ser o sniper. Sozinho, mano. Que pena. Mas vamos testar essa função, né, galera? Tá complicado, mano. Na próxima partida do vídeo, eu fui impostor de novo e outra pessoa era o sniper, cara. Então, mano, como que eu vou jogar isso aqui? Que eu não sei, galera. Bom, eu tenho um cooldown mínimo de 17 segundos pra matar porque eu sou o único impostor e tem um T-Glitch. O T-Glitch pode tentar me matar? É. Complications. Mano, calma aí. Mano. Por que tem pessoas sempre em qualquer lugar, galera? Ó, aí, ó. Pronto. Eu não sei como que eu vou matar isso aqui, galera. Ó. Eita, Gabrielzinho. Não, não passa não, Gabrielzinho. Mano, por que que eu dou tanto azar aqui, gente? Eu tô triste, mano. Calma aí. Deixa eu testar minha função. Ó. Isso aqui é uma sniper? Como que funciona isso aqui, galera? Como que funciona? Mano, não, 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 não. Não, não, não. Calma aí, Dopsy. Calma aí, Dopsy. Mano, como que funciona isso aqui, Dopsy? Mano, me explica, galera. Ah, mano, o Dopsy tá ligado que sou eu, cara. Dopsy, sobe aqui, Dopsy. Mano, o Dopsy sabe que sou eu, galera. Mano, e agora, galera? Mano, como que funciona essa função? Mano. Mano. Cara, o moleque tá... Ah, mano, cara, que ódio, mano. Desculpa. Ai, velho, os caras. Mano, não, mano. Jong-ui. Ele morreu sozinho, Jong-ui. Não sou eu, Jong-ui. Não sou eu, Jong-ui, ok? Não, por favor. Cara, eu vou matar o Dopsy, galera. Calma aí. Ah! Ah, meu Deus, mano. Cara, cara, quem é autorista aí, velho? Pra reviver... Ele é ruim. Mano, e aí? Meu Deus, eu queria... Mano, eu queria arriscar em alguém, galera. Será que alguém ia falar, mano? É autorista, médico, me dá escudo, por favor. Mano, eu fui skip. Será que ele já morreu? Talvez, né? Por que o Cacajuan... Cacajuan. É isso, galera. Mano, votaram em skip, cara. Nossa, ainda bem que o caro ainda não me acusou. Eu queria mais impostor pra me ajudar, galera. Só que tá complicado, mano. Olha, trancaram o duto dali, mano. Será que se eu usar o botão de matar o... O sniper entra em cool down? Ó, vou matar o Hug. Ah, mas se eu matar o... Como que... Como que consertaram a luz? Gostaria de saber. Ah, o botão de sniper entra em cool down, galera. Que tristeza. Mano, o copo tá indo entrar na elétrica? Tá não, tá não. Ele tá indo entrar na elétrica. Mano, e aí? E aí? Ó, ó. Aqui, ó. Revive, galera. Revive? Mano, será que dá pra matar um montão de gente ao mesmo tempo? Mano. Meu Deus, gente. Deixa o cara reviver. Mano. Mano, como ele morreu? Mano, eu matei a... Mano, ninguém viu... Mano, ninguém viu a arma, galera. Reviveram? Não. Eu acho que ele tá... Eu acho que o autorista tá morto já. Self-sign ou rage? Ou nos dois? Copy? Menos, né? Morre, gente. O cara, quando revive, ele morre. Sério? Mano, não sabia dessa. Eu acho que é isso, porque... Ah, mano. Que isso? Mano, como assim eu morri? Calma aí. Mano, não entendi. Não. Tem médico. Tem um investigador. O Dobsy era o autorista. O Snitch. Mano, não entendi. Mano, como que eu morri? Como que eu morri? Alguém me explica? Não, não é possível. O João Gui me matou? Como que ele me matou? É, galera. Eu descobri que ele era um neutro e que ele podia adivinhar a minha função pra me matar, galera. Então, mano. Mano, eu espero ser Sniper, galera. Porque tem que ser na chance, viu? Mano. Impostor com o Hug, cara. Mano, eu quero ser o Sniper, por favor. Impostor, não. Eu quero ser o Sniper. O Hug quer o Sniper, cara. Não, não. Eu quero ser o Sniper, galera. Eu fui Sniper em uma partida, só que a partida travou tanto que eu não vou nem postar, mano. E caiu também, né? Tem esse detalhe. Mas... Mano, eu não sei como que funciona o Sniper, galera. Ai, cara. Que tristeza, mano. Eu só quero ser Sniper, tá ligado? Fazer a gasolina. Mano, esses caras aqui... Ah, o David é médico, né? Beleza. O David é médico. Mano, o pessoal gosta de seguir, né, cara? Ó. Eu vou pra cá. Ver se tem kill aqui, né? Aí eu já mato. Ó o Dops aí, ó. Ah, eu ia matar. Eu fiquei com dó do Dops, mano. Então eu nem matei ele, coitado. Ah, atiraram. Mano, o Hug atirou no Dops, eu acho, cara. Meu Deus, mano. Calma aí. Mano, eu vou fechar tudo. Eu vou tentar matar alguém na elétrica aqui. Rapidão, mano. Ah, não tem ninguém, cara. Meu Deus. Mano, o Dops... Nossa, mano. Ele tá querendo ver quem matou, galera. Eu acho. Olha lá. Vem aqui no duto, Dops. Acho que não vai vir no duto, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Viram, viram, viram. Ele viu. O David viu, cara. Quer ver? Mano, se ele não tiver visto, é muito bom, galera. Mano. Cara, e o medo, né, galera? Beleza. Beleza. Eu ouvi som... Eu ouvi som de sniper. Som não, né? A notificaçãozinha. E eu acho que o Dops morreu pro sniper. Médico, me dá escudo, por favor. Gente, deixa o autorista reviver. Para de reportar, tá ligado? Para de reportar, tá ligado? Esqueci que aqui não é o toy. Ele foi pro lado oposto da miro. O autorista. Eu falei tudo errado, né? Revive o Dops. Agora já era. Cadáver do Dops foi evaporado. Beleza. Foi skip, galera. Mano, eu só queria ser o sniper. Só isso. Eu quero tanto jogar com essa função, mano. Eu tô pensando em colocar até um impostor pra mim ser o sniper. E mais ninguém. Eita, votaram, né, mano? Votaram. Beleza. Tudo skip. Mano, os votos é muito estranho aqui, né? Que doido. Mano, vamos acabar com essa partida. Porque eu que quero ser o sniper, entendeu? Eu quero ser o sniper. Principalmente, eu deixo essa partida na terceira partida, galera. Na terceira partida, na segunda eu vou ser o sniper, entendeu? Olha o Ark. O Ark usa Duto? É, o Ark faz scan e usa Duto, mano. Olha esse cara. Mano, o cara Duto Duto daqui, mano. Calma aí. Nossa, o sniper atirou, mano. Não quero tanto matar alguém. GG. Olha o João Gui, cara. Meu Deus. Deixa eu ir lá fazer a luz, né? Olha lá, o Gabrielzinho. Nossa, tem que tomar cuidado com o médico, galera. O médico pode reviver o corpo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, mano. Vocês não querem deixar o autorista reviver, né? Pantam. Se você acusar o Ark porque ele usou Duto, eu vou votar muito em você agora. Eu tô seguindo você porque eu não quero morrer. Eu vi ele matando. Ué. E por que não reportou? Mano, não é possível. Não sei se foi daltonismo meu ou meta. Não tem meta. E eu sei que você é tripulante. Eu vou no Ark. Mano. Pior que eu vi o Ark fazer scan. Mano. Nem parece que eu fiz escampo Reginaldo. Então, né, Ark? Mano, tiraram o Ark? Tiraram o Ark, galera. Mano, falou o Ark. Oxe, não tá dando pra mostrar? Mano, os caras vão querer me expulsar, né, galera? Meu Deus, só falta. E aí? Como que nós finalizamos isso aqui, Hug? Quanto tempo que eu botão? Eu vou tentar... Vamos tentar fazer um double, ô, Hug. Sei lá. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Ah, o Hug fechou, cara. Não, não fecha, não. Hug, vem cá, Hug. Que Hug? Que, que, que... Ah, o Hug foi embora, mano. O Hug foi embora, cara. Meu Deus, tem muita gente entrando. Mano, ele viu, cara. Que tristeza, mano. Ele viu muito, mano. Mano, eu vou falar o seguinte, galera. Mano. Mano. Você não deixa o autorista reviver, né? Cara. Bota nesse Pantom aí. Bota nesse Pantom aí. O Ark era inocente mesmo. Eu vi ele fazer scan. Se você viu ele matar, por que não reportou? Mano, e agora, galera? Eu sei que o Pantom não é palhaço, porque ele apertou o botão, né? Então, botei já. Botei já. Quem reportar o corpo, vai ser votar. Oxi, é o Rede? Não, Gabelzinho. É o Pantom. Mano, vão me tirar, quer ver? Mano, que tristeza. Eu era o Jester. Confia. Jester nem aperta botão, amigão. Mano, se for Jester mesmo... Mano, eu coloquei pra Jester não apertar o botão. Trouxa. Trouxa. Mano, o cara é muito trouxa, né, galera? Mano, é só fazer double, né? Você tá ligado. Ah, ele é sniper, então tem que tomar cuidado, né? Fazer o double. Ó lá. Mano, ele vai sabotar outra coisa, galera. Deixa eu voltar pro botão. Ai, mano, eu tinha que ficar perto de alguém pra matar, cara. Meu Deus, tá trancado ali. Ah, acabou o GG. Ele atirou. Nossa, nem perra. E é isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou. Tchau, tchau.